O mundo parou. Bom, e nós fomos virtualizados. Hoje eu gostaria muito de estar aí com vocês, mas por medidas de segurança, hum, isso mesmo, eu virei uma personagem de animação. Olá, são tempos difíceis e estamos todos em isolamento e no enfrentamento de uma ameaça sem precedentes. Você sabia que a nossa relação com o meio ambiente pode ter sido a causa desta pandemia? E que durante a pandemia a produção de lixo está tendo uma grande elevação? Ainda temos uma alternativa. Nossa proposta visa reunir em um só lugar as mais diversas informações para que você possa fazer a sua parte e ajudar a reduzir o impacto causado no meio ambiente, direto da sua casa, começando simplesmente mudando seus hábitos. Diferente das propostas que estão sendo intensamente pensadas para auxiliar na resolução de problemas, a nossa proposta, como foi dito anteriormente, vai além e aborda questões relacionadas com a produção e descarte incorreto do lixo, que gera grande impacto para o meio ambiente. Tudo isso será ofertado em uma plataforma digital, por meio de site e aplicativo. Ela será simples e fácil de utilizar por todos. Ela trará gráficos atualizados semanalmente da quantidade de lixo produzido aí na sua cidade. Além desse recurso, contará com tutoriais, metas e dicas para você, de uma forma gamificada. Nós precisamos por menos consumo, menos lixo e, por fim, mais meio ambiente. Venha fazer parte da mudança. Plataforma CanVida